Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. O ar frio de origem polar ainda sopra sobre a região sul do Brasil e toda a faixa leste ainda vai amanhecer com temperaturas baixas e com o céu nublado. No decorrer do dia o sol vai reaparecer e vai predominar. Ainda há expectativa para nevoeiro por toda a faixa leste, inclusive nas capitais. Pode chover rápido no litoral do Paraná e na região de Curitiba e Florianópolis. Muitas nuvens se formam, pode garoar de manhã, mas depois o tempo fica firme. Nas demais áreas o predomínio é de sol e não há expectativa de chuva para esta terça-feira. A mínima prevista é de apenas 13 graus em Curitiba e 18 graus em Florianópolis. A máxima prevista é de 27 graus em Porto Alegre.